Não posso ficar, não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito valor, mas não pude ser Morro em Jasana Sem perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã, de manhã E além disso, mulher Tenho outras coisas Minha mãe não dormi Panto eu não chegar Sou filho único Tenho a minha casa pra olhar Não posso ficar, não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pude ser Morro em Jasana Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Sou amanhã, de manhã E além disso, mulher De outras coisas Minha mãe não dormiu Minha mãe não dormiu Quanto eu não chegar Sou filho único Tenho a minha causa pra olhar Não posso ficar, não posso ficar Não posso ficar Um abraço Não posso ficar, não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jalsana Se perder esse trem Se perder esse trem Que saia corações em horas Só amanhã de manhã Só amanhã de manhã E além disso mulher Tem outras coisas Minha mão não dorme enquanto ele não chegar Sou filho único Sou filho único Tenho a minha casa pra olhar Não posso ficar Não posso ficar Não posso ficar Não posso ficar Nem mais um minuto com você Não posso ficar Não posso ficar Não posso ficar Nem mais um minuto com você Não posso ficar 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 Não posso ficar